Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje vim conversar com vocês sobre o livro Feios, do Scott Westerfeld. Bom, o livro Feios, pra quem não sabe, é o primeiro livro de uma quadrilogia, enfim, né? Na verdade é uma trilogia com um livro extra, enfim, depois eu explico melhor em algum outro momento da vida. E ele é uma distopia que vai contar a história da Teli, a Teli Youngblood, que ela é uma jovem, prestes a fazer 16 anos, e nesse universo deles, quando você faz 16 anos, você passa por uma série de cirurgias pra se tornar perfeito, então você é feio, você mora numa cidade com um nome bizarro, tipo Vila Feia, por exemplo, e depois que você se torna perfeito, você vai se mudar pra Vila Nova Perfeição, onde enfim, né, os novos perfeitos vão ficar. Além dos feios e perfeitos, também existem os especiais, que são aí os agentes, os enfim, né, pessoas importantíssimas, que passam por várias outras cirurgias também, pra ficarem maravilhosos, enfim, né, super rápidos, etc, pra aperfeiçoar aí suas habilidades, que podem ser úteis no seu trabalho. E a Tali está prestes a completar 16 anos, o amigo dela, o melhor amigo dela, o Paris, já completou 16 anos, e ela acaba indo lá na Vila Nova Perfeição, pra ver ele, só que ele tá bem diferente, isso acaba deixando ela um pouco frustrada, chateada, porque ela quer muito se tornar logo uma perfeita pra ir logo ficar perto do amigo dela de novo. Acontece que nesse decorrer de tempo, a Tali conhece a Shai. A Shai é uma garota que vai fazer aniversário no mesmo dia que a Tali, e elas estão muito ansiosas pra finalmente se tornarem perfeitas juntas, irem pra lá juntas, etc. Porém, conversa vai, conversa vem, a Shai decide que ela não quer mais se tornar perfeita, e que ela vai embora, ela vai pra um lugar lendário chamado Fumaça, onde tem, entre aspas, uma revolução começando, onde as pessoas estão indo pra lá, fugindo pra lá, porque elas não querem se tornar perfeitas. Acontece que a Tali sabe disso, mas ela não vai junto com a Shai, porque ela quer muito se tornar perfeita, e a Shai acaba deixando um bilhete pra Tali, codificado, né, enfim, dizendo em forma de poema, enfim, de uma forma que ninguém mais iria entender, praticamente, informando a localização da Fumaça, que é o lugar pra onde ela fugiu. A Tali acaba que ela não quer ir mesmo, ela quer realmente se tornar uma perfeita, porém, uma equipe de especiais acaba pegando ela e fala assim, minha filha, se você não for atrás dessa menina com esse bilhetinho, que eu sei que só você sabe desvendar, você não vai se tornar perfeita, você vai ficar feia pra sempre. E pra ela isso é a coisa mais horrível do mundo, porque ela nunca vai ver o Paris de novo, nunca vai ter aquela vida de festa, balada que os perfeitos têm, ela vai se tornar uma pessoa velha, vai ficar enrugada, nananã. E isso é o pior pesadelo do mundo pra uma pessoa nesse universo aqui. Então a Tali acaba partindo pra encontrar a Shai e, enfim, poder se tornar perfeita. Gente, parece que eu falei muita coisa, parece que eu falei mais do que deveria, mas não, isso é pouquíssima coisa perto de tudo que acontece nessa história, especialmente no final, tem muita coisa pra acontecer. Quando você achar que não tem mais coisa pra acontecer, o Scott Westerfeld vai tacar coisa na sua cara e vai falar, engole essa filha. E, nossa, vai te puxar direto pro outro livro. Bom, Feios é uma série que eu já queria ler faz tempo. Eu sempre me interessei muito por esse universo aqui que eles construíram, onde a beleza é a coisa mais importante, né? É o que dita as regras, é o que vai ditar aí a sua classe social. Tudo é relacionado à sua aparência. Adorei conhecer os personagens desse livro. A Tali se mostrou uma pessoa muito forte. Ela é muito inteligente. Eu me diverti muito com essa história. Adorei o universo que foi construído aqui. No decorrer da história vai acabar surgindo um romance. Eu não vou falar como, quando ou com quem. E isso acaba deixando a Tali bastante mexida. E acaba mexendo com a gente também. Que a gente fica tipo, minha filha, você realmente vai fazer isso? Tipo, você vai, ah, como assim? E, nossa, essa história aqui é muito, muito importante. Eu acho, eu achei incrível realmente essa parte da beleza. E fala tanto com a sociedade atual, fala tanto sobre tanta coisa. E é engraçado porque é uma situação, é uma história que se passa no futuro, né? É uma distopia, então é daqui a anos acontecendo. E eles fazem referência à nossa sociedade, de como a nossa sociedade ruiu, de como a gente se destruiu. De como isso e como aquilo. E eu achei isso muito interessante de observar o ponto de vista do Scott Westerfeld. Ou talvez não seja o ponto de vista dele, mas enfim. O ponto de vista que esse universo tem sobre a nossa realidade, sobre o nosso momento de agora. E, nossa, eu acho isso tão importante de ser observado de um outro ponto de vista, né? Uma outra perspectiva. Porque eles falam da gente como se a gente fosse tão idiota. E em alguns momentos eu parei e olhei e falei, nossa, isso faz tanto sentido. E é isso que eu gosto muito em distopia. Fazia tempo que eu não li uma distopia que me deixava, assim, tão entusiasmada e tão chocada ao mesmo tempo. Enfim, eu acho esse livro aqui muito importante. E se eu puder dizer pra todo mundo ler, eu diria. Bom, vocês já devem ter imaginado, mas esse livro aqui foi um cinco estrelas completo. Foi bastante importante, bem impactante, na verdade. Fala sobre amizade, fala sobre a importância ou não da beleza, né? O papel que a beleza tem na sociedade. Sobre lealdade, sobre tanta coisa. Que nossa. A construção dos personagens aqui é incrível. Cada um deles tem uma história, tem um background, tem todas umas características. E eu achei isso muito legal. E surpreendente até. Eu posso dizer que eu não imaginava que eu fosse gostar tanto dos personagens. Eu pensei que eu fosse gostar mais da construção do mundo do que dos personagens em si. Bom, é isso. Eu recomendo muito esse livro aqui. Se você tiver a oportunidade de ler, então leia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e tchau, tchau.